Matias! Dani, é sua vez. Paolo, segura firme. Eu não devia ter deixado ela, não devia. Foi o maldito do Pem-Pem. Entregou a gente. Não pode ser desse jeito assim, não. Era pra gente morrer junto, né? Dani, o que você está fazendo? Dani! Escuta aqui, Dani. Larga a faca. Ai, Deus do céu, Dani. Oi de novo, idiota. Como está dali? Vocês têm sorte de ter o melhor médico de Yara. Cadê o Paolo? Lá fora. Disse ter uma guerra pra planejar. Se você se cortar de novo, eu não vou te remendar mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.